Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas de 1º de janeiro de Ano Novo. Como é que foi a sua noite da virada? Espero que tenha sido gloriosa, que tenha te enchido de esperança para esse ano de 2024 que começa. E qual que vai ser o tema deste comecinho de ano do Narrativas Antagonistas? Eu preparei três especiais para vocês. Será que vocês vão acertar o tema dos especiais? Qual será o que eu vou escolher para o 1º do ano? Já vai colocando aqui embaixo qual você acha que é o tema de hoje. Se você está aqui pela primeira vez no 1º de janeiro, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade. Eu vou explicar para você como funciona e como é esse formato. O pessoal que já está aqui há mais tempo também pode explicar como funciona. O Narrativas Antagonistas é uma tentativa de a gente melhorar o nosso debate político. E a gente faz isso como? Separando fatos de opiniões e também das narrativas. Então eu trago para vocês primeiro os fatos, depois a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e então a minha opinião. E convido todo mundo a opinar. Se você já faz parte dessa família Narrativas Antagonistas, vai deixando o seu like e compartilhe esse vídeo, porque eu quero começar o 1º do ano com o pé direito. Sabe qual é o tema? Liberdade de expressão. Nós tivemos vários marcos em 2023, sobre os quais nós precisamos falar, relacionados à liberdade de expressão no Brasil. Eu vou começar trazendo para você algo que eu não sei se você lembra. No dia 6 de novembro, eu trouxe em primeira mão no Narrativas Antagonistas, uma pesquisa inédita, exclusiva, mostrando que 3 em cada 4 brasileiros praticam a autocensura. É um tema que eu acho que a gente vai ter que começar a prestar atenção, porque de repente a gente está ouvindo só os radicais e quem é adulto, quem é moderado está calado, a gente não sabe o que as pessoas pensam, a gente está fazendo o que a gente pensa que todo mundo acha legal e a maioria está calada. Mas enfim, vamos voltar para 6 de novembro. 3 em cada 4 brasileiros praticam a autocensura. Como é que eu descobri isso? De onde que vem isso? A gente sempre ouve essa coisa de não posso falar mais nada, tenho medo que vão me prejudicar no trabalho, tenho medo que vão me cancelar, mas qual é o tamanho disso? Eu resolvi ir atrás para trazer essa informação com exclusividade para você, que é meu fã aqui no Narrativas Antagonista. Pelo Instituto Direito de Fala, eu pedi uma pesquisa, a essência inteligência. Essa pesquisa, ela pegou o tema global liberdade de expressão e foi apurar existência, quantificação e qualificação de três tipos de sentimentos. Primeiro sentimento, eu não posso falar mais nada. Segundo sentimento, eu tenho medo de cancelamento. Terceiro sentimento, eu tenho medo de ser corrigido em público. Foram ouvidas 758 pessoas entre os dias 27 e 30 de outubro, agora de 2023, por meio de um questionário estruturado online. Vamos lá aos resultados? Primeiro resultado. 78% das pessoas se sentem constrangidas ou com medo de expressar seus sentimentos, pensamentos e opiniões em quaisquer ambientes físicos. Físicos. Sem filmar, internet, nada disso. Físicos. Como ambiente de trabalho, reuniões com amigos ou familiares, conversas presenciais informais. Quando se trata de expressar em ambientes digitais com a sua identidade real, esse número salta para 86% de gente constrangida ou com medo de se expressar. Quando você pega essas pessoas que se dizem constrangidas, quais são os problemas que elas apontam? 39% têm medo de serem corrigidas. 67%, duas em cada três, sentem medo de serem canceladas ou perseguidas. 89% sentem medo de serem expostas ou prejudicadas. Agora vamos aqui à segunda conclusão, que é o que eu coloquei como destaque, como fato do dia. 74% dos entrevistários afirmaram que, mesmo tendo uma opinião e desejando se expressar, optam pelo silêncio em função do sentimento de constrangimento ou medo de ser exposto, prejudicado, cancelado ou perseguido. Ou seja, três a cada quatro brasileiros já estão praticando a autocensura. Terceira pergunta. A gente perguntou se as pessoas preferem se calar para serem aceitas ou não serem segregadas em um grupo social. 67% responderam que sim. Ou seja, duas em cada três pessoas se calam para não sofrerem nenhum problema com algum grupo social. Quarta e última pergunta. Você prefere se calar para não ser prejudicado em seu trabalho ou emprego? 89% dizem que sim. Nove em cada dez brasileiros preferem se calar, não se expressar para não serem prejudicados no seu trabalho, no seu emprego. E aí, eu vou fazer aqui duas perguntinhas técnicas para o Gustavo Ramos, que é o diretor executivo da Essência Inteligência. Primeira pergunta. Gustavo, o que esses resultados significam sobre a análise que a gente faz da opinião pública via redes sociais? Olha, o problema, sem dúvida nenhuma, ele é maior nos ambientes digitais. Mas não fica restrito só a isso, não. Os resultados desse nosso levantamento, eles são muito preocupantes, porque ao mesmo tempo que as pessoas, elas não se sentem à vontade para se expressar livremente, falando o que pensam, o que sentem, o que gostariam de comentar, dividir opiniões, conhecimento, etc. O estudo, ele mostra que o contexto que a gente está vivendo empobrece demais o debate social. E ainda pior, faz com que haja uma compreensão completamente errada do que realmente as pessoas pensam e sentem, justamente por elas não poderem se expressar ou não se sentirem à vontade de se expressar. Então, não há o que constatar da opinião pública de fato. Então, isso tudo leva a um diagnóstico impreciso da opinião pública ampla, por parte, seja da imprensa, por parte de empresas, dos departamentos de marketing das empresas, ou às vezes até mesmo de departamentos de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços, e também por parte do poder público. Uma vez que a administração pública também não consegue fazer esse diagnóstico do que as pessoas realmente gostariam, pensam, sentem, como que elas se posicionam. Bom, agora eu quero saber outra coisa. Esses resultados que você traz, tem alguma coisa a ver com esses conceitos de pós-verdade ou de desinformação? Olha, eu diria que não se trata apenas dos fenômenos de pós-verdade ou de desinformação. O que a gente verificou nesse estudo da Essentia é que existe um grande desconhecimento da realidade das pessoas comuns. Como e o que elas realmente sentem, pensam, o que elas querem, o que elas não querem. Quais são as suas preocupações prioritárias? E, de novo, a gente não está falando de segmentos de influenciadores ou de formadores de opinião ou bolhas de discussão do Twitter. A gente está falando de algo realmente amplo, o que reflete a população brasileira. Então, como eu disse, isso é péssimo, é muito ruim, porque obstrui, esse desconhecimento acaba por obstruir o debate de soluções para as angústias sociais e também para os problemas reais do dia a dia. Então, e outra, além disso, quando uma sociedade não se conhece, pode ocorrer também um sentimento de não pertencimento. E aí, isso pode desencadear em movimentos que, muitas vezes, as pessoas não compreendem, sejam movimentos políticos, sociais e um acirramento da sociedade. Porque, como não há uma coesão, e é claro que não estou dizendo uma coesão no sentido utópico da coisa, mas quando não se há uma noção básica de pertencimento ou de quem é essa grande massa, do que ela pensa e quais são os seus valores, pode acabar tendo esses segmentos e movimentos de nicho, que podem aparentar ser majoritários e, geralmente, não são. Então, para mim, isso também é algo que trouxe no estudo e que foi muito revelador. Bom, está aí. Pesquisa com exclusividade para você. Primeiríssima mão. Só tem aqui no Narrativas Antagonista. Será que dá para fazer narrativa em cima de pesquisa? É claro que dá, Brasil. Vem comigo. Quando começa esse papinho de liberdade de expressão, a gente já sabe muito bem do que se trata, né? O que é que essa turma fascista, principalmente bolsominion, o que eles querem? Eles querem salvo conduto para discurso de ódio, para ofensa, para preconceito, para negacionismo. Então, eles veem assim, Ai, porque a minha liberdade de expressão, não sei o quê. Porque liberdade de expressão não é liberdade de ofensa, não é liberdade de fazer discurso de ódio, não é liberdade para espalhar fake news, não é liberdade de mentir. E assim, se esse pessoal está constrangido de mentir em público, alguma coisa nós estamos fazendo de certo. Alguma coisa nós estamos fazendo de certo. Porque eles querem contar o quê? Eles querem ficar contando piada de gay, piada de loira, querem ficar indo em show do Léo Lins, falar que aquilo é humor, como se aquilo fosse humor. Eles querem que palavras racistas continuem a fazer parte de obras. Eles querem que racistas sejam homenageados nas estátuas do Brasil, mas não passarão. E eles têm de ficar muito constrangidinhos e muito quietinhos no canto deles. Porque nós estamos no século XXI. A coisa mudou. O que essa gente chama de liberdade de expressão é liberdade de manter o patriarcado, de manter a segregação, de manter o genocídio do povo preto. E é claro que eles não estão à vontade para isso. E se eles não estão à vontade, é aí que o povo está bem. Então o que eu vejo é que essa pesquisa é uma grande notícia para o Brasil. Porque resolveu ficar de boca fechada quem tem mesmo que calar a boca. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Tem gente que tem que calar a boca porque o que essa pessoa fala não serve. Ponto. Ué, qual é o problema? Agora nós estamos numa fase, né? Que é a fase de calar o cidadão de bem. Vocês lembram do decálogo de Lênin? Que diziam que não, que a extrema-direita inventou o decálogo de Lênin. Acuse-os do que tu fazes. Eles não falavam que era o Bolsonaro que queria censurar os outros? Não era o Bolsonaro que era o amigo da censura? Tá aí. Em que governo que ninguém mais pode abrir a boca com medo de ser perseguido? É no governo do faz-o-L? É no governo do amor? E olha, nós já estamos cantando essa bola há muito tempo. Por quê? Começa como? Começa desarmando o cidadão de bem. Começou por aí. Começou desarmando o cidadão de bem. Depois, a gente tem esse processo todo da ditadura da toga. A ditadura da toga é assim, cismou com alguém, joga lá no inquérito do fake news. É igual o Putin. O Putin cismou com alguém, tem até um vídeo rolando aí, uma mulher no mercadinho da Crimea, falou uma coisa que o Putin não gostou, manda a polícia lá, fake news, sete anos de cadeia, e vai ser processado, não sei o quê. O Brasil virou igual. Você falou qualquer coisa que alguém da patota não gosta? Opa, vai te jogar lá no meio do inquérito do fim do mundo. E agora, a gente tem esse constrangimento coletivo. Porque assim, depois do que foi feito com os heróis do 8 de janeiro, ninguém mais vai nunca mais sair na rua. Então você não tem político constrangido, você tem o político à vontade e o povo constrangido. E a lacração ganhando cada vez mais lugar. Porque assim, a Janja institucionalizou a lacração. A Janja levou a lacração para o poder. É a felipinetização da política nacional. E aí, ninguém mais vai poder abrir a boca. Igual a China nós já estamos. Quero saber quanto tempo demora para chegar na Venezuela. Faz o L. A minha opinião é que nós já abrimos mão da liberdade que é a mãe de todas as outras liberdades, que é a liberdade de expressão. A gente faz isso porque parece que é um detalhe, principalmente para quem não tem vida pública. Porque você brigar por liberdade de expressão, estando na posição em que eu estou, por exemplo, é algo natural, porque é uma questão de sobrevivência. O meu ganha-pão é a minha imagem pública. É eu poder falar. O meu ganha-pão é a análise dos fatos, a análise política, a comunicação. Se eu não defender isso, daqui a pouco esse mercado vira o quê? Você se agachar para político, repetir o que ele está falando, aí muda o político que está no poder, você muda de lado e você vira o ridículo. Qual que é o problema disso? Todo o seu patrimônio que você constrói, que é a sua credibilidade, você, nesse mercado, que é o da comunicação, passa a ser obrigado a jogar no lixo se quiser sobreviver. A gente não pode deixar isso se institucionalizar. É uma tendência e vocês vão falar, não, mas isso já é assim, porque olha fulano, porque olha não sei o quê, que tudo já é assim. Você fala uma coisa, a pessoa, mas já é igual. Não é igual. Uma coisa é você ter exemplos disso acontecendo. A outra coisa é não ser mais possível atuar no mercado da comunicação se não for sob o julgo de um político. Aí é uma coisa diferente. Aí é uma coisa que vem de governo. E ainda, a gente tem aqui no Antagonista, a gente está aqui falando o que a gente quer, todo dia. Eu aqui, o pessoal aí em toda a programação, o Felipe no Papo Antagonista, ainda existe isso. E é este o espaço que nós estamos defendendo. Para nós, é muito natural que a gente esteja atuando nisso. Mas para o cidadão, você está ali no seu corre, no dia a dia, você tem que pagar a conta, você tem que ir para cá, tem que ir para lá, e é um perrengue, e é filho, e é não sei o quê. É melhor não comprar encrenca. Não é? Então, assim, não. Deixa, deixa, não sei o quê. Ele quer o quê? Que fale todes? Eu falo todes, bato palma todes, amigas, não sei o quê. Não me enche mais a paciência. Ah, quer fazer o quê? Quer fazer a bandeirinha de arco-íris aqui? Não, pode trazer a bandeirinha, beleza, ah, apoiamos todo mundo. A gente vai, se não é o ofício da pessoa a comunicação, se ela não fala assim, como é o meu caso, eu falo, meu mercado vai sumir, eu preciso defender. Se esse não é o seu mercado, você está de olho aí na sua profissão. Ocorre que a liberdade de expressão tem uma questão que ela grita primeiro para quem tem vida pública, mas que vai chegar aí na sua porta, que é o seguinte, ela é a mãe de todas as outras liberdades. Não há nenhuma liberdade, liberdade dos seus direitos civis, liberdade econômica, liberdade de escolha, liberdade de ir e vir, que possa ser garantida sem a liberdade de expressão. Por isso que a liberdade de expressão é algo muito mais tangível, muito mais perceptível na falta. quando ela falta, a gente sente. Quando a gente tem liberdade de expressão, parece que é uma coisa que está lá e que eu estou abrindo mão, sou só eu que estou abrindo mão. Aqui nós temos uma coisa muito interessante, que é o seguinte, com o tanto de gente que já se calou, olha só, 74%, 3% em cada 4 brasileiros falaram que, olha, eu tenho uma opinião, eu quero expressar e eu opto por não falar mais nada. Ou seja, quem a gente está ouvindo são 25% só. Nós não temos mais noção do que o brasileiro pensa. e isso é algo que a gente pode ver muito claro em parte da mídia, porque para o cidadão comum que está ali conversando com os amigos, com a família, ele sabe quais são os seus valores, ele sabe o que ele pensa e do outro lado, você vê sendo vocalizado como pensamento dominante na imprensa, algo que não é o que o brasileiro pensa. Por quê? Não dá mais para saber. Não estou nem mais na desinformação, em pós-verdade, nada. A gente não sabe porque as pessoas não falam mais. E além de tudo, a gente tem esse dado que 3 em cada 4 pessoas, elas ficam quietas não é nem por medo de encrenca, é para serem aceitas por um grupo. Ou seja, você não sabe mais quem essa pessoa é. A pessoa cala, se omite para não ser expulsa do grupo porque ela pensa diferente do grupo. Você pensa o seguinte, 3 em cada 4 estão fazendo isso, eu estou quieto para ninguém me botar para fora do grupo. Então, eu não estou falando nada. Num grupo de 100 pessoas, 75%, ou seja, 75 pessoas, está lá no grupo de zap, tem 100, 75 estão num grupo de alguma coisa que de repente eles nem apoiam. Você não sabe quem é aquela pessoa. A maioria do grupo só quer estar no grupo. Pouco importa o tema. Isso é algo que a política vai ter que olhar melhor, mas sobretudo as empresas vão ter de começar a olhar. Porque a gente está criando, vamos dizer, toda uma economia voltada para uma sociedade que quer determinadas coisas ou que reivindica determinadas coisas, isso é medido pelas redes sociais, isso é medido pelos influencers, só que a gigantesca maioria já desistiu de se meter em qualquer assunto, o que é muito triste e muito perigoso para nós, brasileiros. Liberdade de expressão não é um luxo. Ela é a primeira coisa que o Estado vem em cima porque ela é o último refúgio dos direitos do cidadão. Sem liberdade de expressão você não consegue nem lutar por nem segurar nenhuma das liberdades que você tem. Pensa nisso, não estou te pedindo aqui um ato de heroísmo. Não, vamos pensar juntos nisso. Essa é a proposta que eu estou fazendo. Vamos agora um pouquinho adiante para falar de uma questão que é um bicho que vai começar a pegar quando vierem surgindo os processos. Eu não sei se vocês lembram de uma decisão do STF sobre imprensa. E é uma decisão que a maioria do pessoal da imprensa falou, meu Deus, isso é censura. Teve até ex-ministro do STF falando isso. De que o jornal e o jornalista são responsáveis pelo que o entrevistado diz. Isso ainda vai trazer muitas consequências e foi um caso em que a gente poderia ter tido uma mobilização nacional, mas infelizmente uma parte do país apoiou a censura fingindo que era contra, falando assim, a imprensa não quis isso, então agora ela merece. Então a gente teve apoio à censura de tudo quanto é lado. Vamos lá para o 30 de novembro. Vamos aqui então aos detalhes dessa história STF e a censura. O Supremo Tribunal Federal decidiu por nove votos a dois que empresas jornalísticas são responsáveis pelo conteúdo dito por entrevistados. Vamos aqui com muita calma analisar exatamente o que foi decidido. Vou começar do caso concreto, ok? Qual foi o caso que foi julgado no STF? Vamos lá. O caso é de uma entrevista que foi publicada no Diário de Pernambuco em maio de 1995. Ele está sendo julgado agora. Esse caso envolve uma entrevista que foi dada acusando uma terceira pessoa de ter participado de um atentado à bomba. O entrevistado afirmou no Diário de Pernambuco que o ex-deputado Ricardo Zaratini, que é pai do atual deputado Carlos Zaratini, do PT, teria participado de um atentado à bomba em 1966 no aeroporto dos Guararapes em Pernambuco. Esse atentado realmente ocorreu e ele resultou em 14 feridos e dois mortos. Houve todo julgamento e Ricardo Zaratini foi inocentado. O recurso ao STF foi apresentado pelo jornal. Por quê? O jornal foi processado e se condenou o jornal ao pagamento de indenização pelo que aquele entrevistado havia dito numa entrevista. A empresa informou que a liberdade de imprensa teria sido violada, mas havia uma ponderação de que era razoável saber que aquela afirmação do entrevistado era falsa. Os dois votos contrários são da ministra Rosa Weber, que se aposentou agora, e do relator do caso. O relator votou o contrário. É o ministro aposentado Marco Aurélio Melo, que tem sido muito vocal a respeito dessa questão. Ele continua falando bastante desse tema. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho do voto do ministro Marco Aurélio. Responsabilizar a imprensa não é a forma ideal de combate à divulgação de entrevista, ainda que inadequado o que dito pelo entrevistado. O Estado torna-se mais democrático quando não expõe esse tipo de trabalho a censura oficial, mas ao contrário, deixa a cargo da sociedade fazer análise formando as próprias conclusões. Somente é possível chegar-se a uma sociedade aberta, tolerante e consciente se as escolhas puderem ser pautadas em discussões geradas a partir das diferentes opiniões sobre os mesmos fatos. É isso que está no voto do ministro Marco Aurélio Melo, que acabou vencido. A tese do ministro Marco Aurélio pode ser resumida de uma forma muito simples. A forma como ele próprio resumiu. Empresa jornalística não responde civilmente quando, sem emitir opinião, veicule entrevista na qual atribuído pelo entrevistado ato ilícito a determinada pessoa. Pescaram aí, como ele coloca, uma coisa é você está entrevistando alguém e a pessoa solta aquilo e depois a sua equipe jornalística vai verificar se é verdade ou não, se houver como verificar na época dos fatos, porque tem coisas que se esclarecem anos depois. Mas, é diferente se o jornalista estiver ouvindo a pessoa e corroborar aquela história. Isso não aconteceu nesse caso específico. Todo julgamento no Supremo Tribunal Federal, quando ele tem repercussão geral, o que é repercussão geral. A partir desse julgamento no STF, todo judiciário tem de seguir a mesma tese que norteou essa decisão. Este é o caso, tá? Então, aí eu vou colocar pra vocês qual era a tese do relator, o ministro Marco Aurélio Mello. Empresa jornalística não responde civilmente quando, sem emitir opinião, veicule entrevista na qual atribuído pelo entrevistado ato ilícito a determinada pessoa. Ele não fala nada do entrevistado. Se o entrevistado foi lá e fez uma acusação falsa, ele tem que arcar com as consequências. A empresa tem obrigação de verificar a verdade, mas há momentos em que a verdade vai vir mais adiante, que você só tem ali a declaração de alguém. é essa tese que foi fixada pelo ministro Marco Aurélio Mello. Vamos agora à tese que foi a vencedora que ficou fixada ontem. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se Essa é a tese que foi fixada. Muitos juristas estão muito preocupados se manifestando. O Partido Novo fez uma nota oficial também se manifestando que eu vou ler agora para vocês. O Partido Novo por meio de sua equipe de comunicação manifesta sua profunda discordância e preocupação com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que atribui responsabilidade aos veículos de imprensa pelas declarações de seus entrevistados. O Partido enxerga nesta medida um ato de intimidação e uma forma de censura branca representando uma ameaça significativa ao jornalismo investigativo. Reafirmando seu compromisso com a liberdade de expressão um dos pilares fundamentais do Novo o Partido enfatiza seu propósito e sua determinação em defender o direito à liberdade de imprensa. É muito provável que tanto o PT quanto o PL façam manifestações favoráveis a essa medida. E aí quais serão as narrativas? Vem comigo. Se os jornalistas estão chorando o que eu acho? Eu acho é pouco. Chó lá mais. Quem é que está se insurgindo contra essa medida moralizante do SPF? É esse jornalismo golpista que adora espalhar fake news. É esse resquício do fascismo que ainda permanece na imprensa. Essa imprensa neoliberal que quer destruir todas as chances que um governo tenha de fazer o bem pela população. Eles querem fazer o quê? Eles querem fazer fake news. Eles querem inventar coisas sobre as pessoas e ficar impune. Aí vem o STF repondo a verdade. Por quê? Fizeram uma entrevista com uma pessoa que acusou a outra de ter participado no atentado à bomba. Era mentira. Eles veicularam igual. Não quer checar. Ah, não quero checar. Eu quero poder falar mentira e não acontecer nada comigo. E eu terceirizar. Porque esse é o truque do jornalixo. O jornalixo terceiriza. Não, não fui eu que acusei o Lula de ser dono do triplex, de ser dono do sítio que depois se provou que era mentira. Não fui eu. Foi o meu entrevistado. Assim, eles prenderam um candidato viável à presidência da república e meteram genocida no poder. E agora que vem a moralização, tá tudo aí de mimimi. Finalmente vai ter de pagar se publicar fake news da imprensa. Porque ninguém aguenta mais esse golpismo neoliberal dia após dia desrespeitando o que quer o povo brasileiro. Xola mais, jornalixo. Nós avisamos. Bem feito para a imprensa. Eu acho que eu acho é pouco. Por quê? quando a censura chegou na direita, eles estavam aí fazendo o quê? Ai, cartinha pela democracia. Ai, faz o L. Ai, Bolsonaro fala palavrão. Agora eu quero ver esse povo ser censurado. Eu quero ver esse povo ser preso para ver o que é bom. Eu quero ver esse pessoal da imprensa ter que fugir do país. Ter que largar tudo. Eu quero ver esse povo para a cadeia. Por quê? eles calaram a boca quando foi com figuras da direita. E agora eles merecem o quê? Que aconteça com eles o dobro. Nós avisamos. Eles ficavam falando assim, ai, o Bolsonaro cerceia a imprensa. Querer mandar prender o Danilo Gentili a cercear? Sair processando jornalista, querer prender sociólogo por acaso a cercear? Claro que não, porque não usa o STF. Ai, mas os deputados entravam no STF para suspender canal de jornalista. Ai, mas eles faziam campanha pela demissão de jornalista. Fizeram tudo isso e a imprensa continuou falando. Ou seja, o bolsonarismo era a favor da liberdade de expressão. Sempre foi. Mas, ai, o Bolsonaro fala palavrão. Ai, não podemos pôr o Bolsonaro. Bem feito. Nós somos a favor da liberdade de imprensa. Sempre fomos e nós avisamos. E por isso, bem feito, que acabou a liberdade de imprensa. Vocês foram embarcar nisso? Parabéns! Agora, chora que tá pouco. Agora, a gente quer ver chegar em um por um de vocês a censura. Sabe por quê? Porque nós avisamos. os efeitos da decisão do STF, a gente vai demorar um tempo pra ver. Mas, o que já se sente que muitos juristas falam e que muita gente analisa é que vai ter a autocensura. Imagina você fazer uma entrevista com o Pedro Collor, por exemplo. Pedro Collor falou tudo aquilo. O Collor teve todo aquele processo de sair da presidência, mas depois ele foi inocentado no STF. Então, quem entrevistou é que teria a responsabilidade. Num caso de programas policiais, como é que fica? O delegado acusa. Depois, a pessoa pode não ser condenada. Isso não significa que ela não é culpada, mas pode não ser condenada. Como é que fica isso? caso de podcast. Como é que vão ficar os podcasts no Brasil? Porque a pessoa fala um monte de coisa. O que o Supremo diz é algo muito subjetivo, que é o seguinte, vou trazer aqui de volta para vocês. Se na época da divulgação havia indícios concretos da falsidade da imputação. Então, fica muito subjetivo o que é que vai levar a condenar um jornalista pelo que o entrevistado falou. As entidades de imprensa estão tentando verificar, mas o que a gente vê agora é que, assim, tanto o movimento Lula afetivo quanto os bolsonaristas nas redes estão muito felizes com isso. Nós temos um país populista em que a liberdade de expressão não é prioridade. O que que é a prioridade quando a gente vê esses movimentos de paquita de político, de gente que é fanática por político? A primeira coisa é demonizar o outro lado e dizer eu tinha razão e perseguir a imprensa. Então, você pensa nessa movimentação toda, o pessoal falando que o Lula é um censor, o que que era para estar acontecendo com o bolsonarismo hoje? Está falando mal do STF, mas não. Eles estão atrás dos jornalistas para falar você é isentão, eu avisei. Colocaram aí de volta toda aquela tropa de choque deles para movimentar as redes, para xingar, para isso, para aquilo, para atacar os jornalistas. Porque a imprensa é incômoda para o populismo. A imprensa que revelou vários casos de corrupção envolvendo Jair Bolsonaro. A imprensa que revelou e que mostrou todos os casos que acabaram levando o Lula para a cadeia e que pode até, eu acredito que a imprensa em muitos casos está sendo condescendente demais com o Lula, mas está mostrando coisas que são incômodas para o governo. Está mostrando coisas que de repente são muito incômodas para o próprio STF. Só que todas essas forças políticas, elas têm interesse em quê? Em que a imprensa não seja independente, em que você não tenha liberdade de expressão, em que você consiga calar as pessoas por meio da força. Infelizmente, no Brasil, a liberdade de expressão não é um valor para muitas pessoas. Primeiro, porque a pessoa não tem vida pública, ela não vive disso, ela não ganha o pão disso. Depois, porque hoje em dia, qualquer um pode sentir um gostinho de liberdade de expressão usando um perfil anônimo. então ele não tem essa liberdade, porque ele não pode dar a cara dele, mas ele tem essa ilusão, ele tem essa ilusão de que ele está sendo alguém importante quando ele está sendo coitado, patético, mas tudo bem. Ele experimenta um pouco dessa emoção de poder falar as coisas, sendo que o fato de ter de usar um anônimo é exatamente porque ele não pode. E a gente tem forças políticas, ambas, que falam que combatem a censura. Então, assim, o petismo fala que combate a censura que é feita por meio das fake news. E o bolsonarismo fala que defende a liberdade de expressão quando, na verdade, os dois atuam com os mesmos métodos para calar jornalistas. O funcionamento, vamos dizer, o dar certo ou não é diferente. A resposta institucional e da própria imprensa aos métodos quando eles são usados pelo lulismo e quando eles são usados pelo bolsonarismo é diferente, mas os métodos são muito parecidos. o que resta a gente saber é o seguinte, eles estão aí muito vocais nas redes, apoiando que a imprensa seja censurada e que a imprensa tem que acontecer isso agora mesmo. Eles usam até as mesmas palavras para se referir aos jornalistas. Essas forças políticas, elas continuarão sendo as majoritárias? Isso está aí para a maioria silenciosa responder. Você realmente não se importa com isso se não tiver mais entrevista, se não tiver mais denúncia e tal, ok, vai ficar quieto no seu canto e não, não vou me meter com esse pessoal encrenqueiro? Ou está na hora de arriscar alguma coisa e apoiar quem ainda tem coragem de falar? Ainda temos uma opção, resta saber por quanto tempo. As consequências disso começaram a chegar. O STF diz que não é tudo isso, muitos juristas discordam, mas o efeito da autocensura pode começar a ser sentido muito em breve. No dia 5 de dezembro a coisa escalou. A gente falou aqui de uma questão do STF que teve de reunir todos os ministros, esse poder todo, para lidar com um jornal. Logo depois, os pequenos poderes de juízes plantonistas podem mexer até com a toda poderosa Globo. Vamos ver. Olha, eu pensei mil vezes em como é que eu ia apresentar essa história para vocês, porque é uma verdadeira salada mista de violações de liberdade que chegou a esse resultado. Então, primeiro eu vou falar o resultado e aí, depois a gente recapitula do comecinho da história toda que se passa no Paraná. Então, vamos lá. Nova censura judicial. A gente teve uma decisão de uma juíza no Paraná durante o plantão judiciário, que foi sobre o G1 portal e a RPC, que é a filiada da Globo no Paraná, obrigando que ambas as emissoras tirassem material do ar, tirassem do seu site e não mais voltassem a falar sobre acusação de corrupção contra um político e se voltarem a tocar no assunto, 50 mil reais de multa. Como que a gente chega em algo assim? Você deve ter aí 500 opiniões, eu também tenho, mas aqui, gente, fatos, eu vou contar o caso, tá? Passo a passo, o que é que aconteceu? Esse caso começa com um deputado estadual chamado Renato Freitas, do PT. Ele é um deputado bastante polêmico, eu não sei se vocês se lembram, ele foi vereador e houve lá uma polêmica gigantesca com relação a ele invadir uma igreja para fazer um protesto, isso foi um falatório no Brasil inteiro na época, mas enfim, ele acabou se elegendo deputado estadual nas últimas eleições. E ele acusou o presidente da Assembleia Legislativa de corrupção. Seu tempo está estabelecido aqui, são três minutos e dez segundos. Não, o meu tempo estava em quatro minutos. encerra o seu pronunciamento, que eu não vou lhe conceder mais tempo. Fique à vontade. Não vou lhe conceder. Mais uma vez, você deixa a gosto de polimizar. Então pare o meu tempo enquanto o senhor fala, por favor. Enquanto eu falo, o senhor ouve. Portanto, ouça. O senhor e os hipócritas religiosos que lotam essa casa, que foram os mesmos que crucificaram a Cristo. Pessoas não há nenhum hipócrita aqui dentro, deputado. Vossa Excelência limita a sua fala. Vossa Excelência limita a sua fala. Aqui não tem hipócrita. Corta, determina o que corte a palavra do deputado. Vamos em frente. Um projeto de lei da autoria do deputado Matheus Vermelho dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias e permissionárias a disponibilizarem a modalidade PIX de outra forma equivalente ao meio do pagamento instantâneo. Um projeto de lei da autoria do deputado professor Lemos concede o título de utilidade pública à Associação dos Trabalhadores Rurais Irmã Dulce do assentimento Nova Itaúna. O que acontece? O deputado Renato Freitas chamou, xingou o presidente da Assembleia Legislativa Adhemar Traiano de corrupto. E aí foi aberto um processo no Conselho de Ética contra ele. Faço questão de trazer esse ponto inicial pelo seguinte. no Brasil existe uma instituição chamada Imunidade Parlamentar. Durante muito tempo isso acabou sendo uma fonte de impunidade porque assim qualquer crime ele estava ali coberto. E se chegou uma decisão que a imunidade parlamentar ela vale para todo e qualquer crime de opinião porque parlamentar ele tem na sua opinião o seu ofício e se essa opinião não for protegida ele não consegue ter a performance que ele poderia ter em favor da sociedade. No caso principalmente de denúncias aqui a gente está falando. E aí isso foi sendo flexibilizado porque muita gente fala ele tem a opinião livre mas não para cometer crimes. crimes era para cometer crimes sim sim senão não precisava da imunidade porque quando você está fazendo uma acusação grave contra um corrupto por exemplo você não tem a prova ali no início pode ser que você tenha a prova ali na frente o parlamentar ele era essa ponta de lança que não podia ser processado por essa acusação era da atividade isso e isso foi se flexibilizando de uma forma em que um conselho de ética de um órgão legislativo já naturalizou e perseguiu o parlamentar ou puniu o parlamentar pelas suas opiniões no exercício do mandato antes a gente tem até umas nuances que as pessoas falam assim não essa opinião tem relação com o exercício do mandato então ok a outra não tem relação com o exercício do mandato então ela não estaria coberta aqui já essa coisa da imunidade parlamentar da liberdade de expressão do parlamentar ser inviolável ela já ultrapassou tantas barreiras que o deputado do PT foi lá xinga o presidente da assembleia legislativa de corrupto a própria assembleia que é quem mais deveria ter o interesse em resguardar a imunidade parlamentar correto leva o cara para o conselho de ética mas aí houve o retorno de Saturno por quê? porque o tal deputado arrumou o que ele alega no processo é uma expressão processual a prova da verdade quando você calunia alguém ou seja quando você diz que alguém cometeu um crime caluniar é isso eu digo que o fulano cometeu um crime são três tipos de crime de opinião calúnia injúria e difamação a injúria é xingar e a difamação é você tentar tornar a pessoa mal afamada com ou sem razão injúria e difamação não admitem a prova da verdade porque aquilo foi feito só para atacar a pessoa a calúnia admite porque a calúnia pode ser uma calúnia mesmo ou pode ser que o cara estava denunciando e o outro fez mesmo e no caso ele xingou de corrupto ele falou tá me caluniando porque eu não cometi nenhum ato de corrupção aí admite a prova da verdade e esse deputado catou uma gravação e juntou no processo dele do conselho de ética e que gravações são essas olha a história tem um processo que está rolando na justiça nesse processo existe uma delação premiada essa delação premiada é do empresário muito conhecido no Paraná o Vicente Maluchelli que é da TV Icaraí ele disse o que nessa delação premiada que para conseguir o contrato da TV Assembleia dois deputados teriam pedido a ele uma propina de 100 mil reais e teriam dito que era para usar nas campanhas os deputados citados por ele são o presidente da Assembleia Legislativa Adhemar Traiano que é o que foi xingado de corrupto e um outro Plauto Miró o que que acontece isso estava em segredo de justiça mas o deputado conseguiu ué mas o deputado pode violar o segredo de justiça mais uma questão da liberdade de expressão o dever do segredo de justiça é das partes e do judiciário se chega a mão de alguém que trabalha com opinião pública e aquilo é algo de interesse público ele tem o dever até de informar quem descumpriu o dever não foi ele ele está na dele e o que que ele fez ele colocou no processo dele no conselho de ética olha eu chamei de corrupto porque tem essa delação premiada dizendo isso e mais os dois deputados admitem no ministério público que pediram propina ele junta a gravação de um a documentação que é segredo de justiça e põe lá aí acontece o que o pessoal da Globo do Paraná a RPC e o G1 acaba tendo acesso a este processo do conselho de ética e resolvem colocar tudo isso no ar resolvem fazer reportagens bom a reportagem mostrava o que olha a história que a reportagem trazia a reportagem trazia a história de que os deputados admitiam que pediram o dinheiro sim foi feita a delação premiada e foi feito em dezembro do ano passado um acordo de não persecução penal ou seja se faz um acordo em que a pessoa paga alguma coisa à justiça e em troca não será processada pelo ministério público é isso que foi feito nesse acordo o empresário diz que os dois deputados inicialmente pediram a ele 300 mil reais e que pediram isso porque a TV Icaraí ela tem um contrato para fazer a operação da TV da Assembleia Legislativa do Paraná e ele achou que esse contrato podia ser cancelado se ele não desse a propina ele foi lá conversou chorou e aí a propina de 300 mil reais ficou por 100 mil reais todo mundo admitiu isso só que aí não percepção penal a TV deu a matéria e botou até a gravação do cara no ar o G1 deu a matéria e colocou o vídeo aí acontece o que o deputado que eu mesmo que já tinha ido no conselho de ética falar que não podia ser chamado de corrupto resolve entrar na justiça pedindo para tirar as reportagens do ar ele não alegou que aquilo é mentira o que é que ele alegou ele alega que a divulgação da reportagem podia prejudicar o andamento do processo que está em segredo de justiça vou até ler aqui a decisão da juíza ainda por se tratar apenas de impossibilidade temporária de divulgação de informação contida em processo judicial que tramitem segredo de justiça não há que se falar em censura ou violação à liberdade de imprensa até porque referida informação foi divulgada ilicitamente inclusive pelo que consta dos autos está sendo ou será objeto de investigação para fins de responsabilização a magistrada Giane Maria Moreschi do tribunal de justiça do Paraná que estava num plantão judiciário mandou tirar as reportagens do ar até que o processo acabe e mais deu multa de 50 mil reais como censura prévia se publicar qualquer coisa disso haverá uma multa de 50 mil reais é óbvio que vários políticos e as entidades jornalísticas principalmente do Paraná se manifestaram contra Deltan Dallagnol que é uma personalidade paranaense se manifestou contra dessa vez gente até a imprensa que justificava até ontem determinados casos está se manifestando contra quais serão as narrativas vem comigo nós avisamos que eles iriam provar do próprio veneno e agora eles estão provando chegou a censura neles você sabe o que eu acho eu acho é pouco mas eu sou contra a censura o que aconteceu com esses veículos é que eles não enxergaram o que estavam fazendo quando eles perseguiram o petista que era vereador eles perseguiram esse rapaz de uma maneira implacável querendo tirar o mandato dele porque ele foi fazer uma manifestação ali perto da igreja disseram que ele tinha violado um culto religioso no fim parece que ele entrou depois desse culto mas assim foi uma perseguição implacável e é um rapaz negro ou seja também é o racismo estrutural que está aí dentro dessas emissoras que estavam fazendo uma campanha contra a liberdade de um rapaz negro exercer o seu mandato esse tipo de coisa vai acostumando a sociedade ao arbítrio essas emissoras colaboraram com isso isso aí gente é o neoliberalismo é a imprensa golpista é a imprensa que não suporta ver pobre andando de avião perseguiram até não poder mais só que agora juntou a fome com a vontade de comer e a gente tem de se posicionar nesse momento porque assim por mais que esses veículos de comunicação mereçam até muito mais castigo do que estão sofrendo nós não podemos compactuar com a violação da liberdade de expressão porque isso está vindo numa escalada a extrema direita tentou acabar com a liberdade de expressão sempre e ela está infiltrada no judiciário e nós não podemos permitir que isso prospere no Brasil nós avisamos né nós avisamos e agora ai está chorando chola mais que a censura chegou neles eu acho é pouco merece demais principalmente sendo a Globolixo a Globolixo apoiou a censura da ditadura da toga do STF contra toda a direita brasileira toda a direita agora chegou neles eu acho é bom eu acho que eles tem que passar muito medo eu acho que eles tem que sentir na pele o que é que está acontecendo com a direita há anos a gente avisou e eles ficaram falando que era teoria conspiratória e é só uma exceção aqui e é só uma exceção ali quando tem jornalista de direita que precisa mudar até de país eles chamam de blogueiro nem jornalista é acha que é só uma exceção acreditou nessa história de discursinho de ódio ai porque é discurso de ódio toma uma censura na cara agora vocês acharam que me ia chegar em vocês pois chegou e sabe de quem que é a culpa além do jornalixo a culpa é do isentão porque ai não gosto do bolsonaro porque ele fala palavrão ai não gosto dos bolsonaristas porque eles xingam muito ai eles são violentos quem que era mais violento quem que era mais violento fala ai agora vão sentir a violência na própria carne porque eu respeito muito mais o esquerdista que diz na cara que gosta mesmo de censura que gosta mesmo de ditadura que é fã do maduro que acha que Cuba é a melhor coisa do mundo esse eu respeito porque pelo menos ele fala o que pensa quem é o isentão que está em cima do muro que não fez campanha para o bolsonaro esse tem que ser castigado é triste acabar com a liberdade de imprensa mas eu estou achando muito bem feito e qual é a minha opinião a minha opinião é que esse é o primeiro gremlin da decisão do STF e virão vários vocês lembram do filme dos gremlins que ele era todo bonzinho quando fazia algo que não devia do tipo cair água ou comer depois da meia noite ele se reproduzia de uma maneira incontrolável e só iam surgindo os gremlins os malzinhos é exatamente diante disso que a gente está a partir do momento em que o STF deu uma decisão que limita a liberdade de imprensa que aquela tal decisão que o jornalista passa a ser responsável por qualquer coisa que qualquer entrevistado diga essa decisão vai causar uma reação em cadeia incontrolável e que será a grande tônica das eleições do ano que vem nós temos uma mudança de paradigma a liberdade de imprensa agora é mediada por juízes essa que foi a mudança de paradigma o STF ele deixou claro que não é mais uma análise caso a caso de acordo com crimes de opinião ele deixou claro que depende do que o juiz considera que era possível fazer na atividade jornalística então por exemplo neste caso específico a juíza coloca ali um parágrafo sobre quebra de sigilo processual que vai contra a legislação que vai contra as decisões do próprio Supremo mas não importa os juízes entenderam que eles que vão decidir as decisões sobre imprensa não é de hoje que já estavam erráticas você vai ver decisão sobre opinião feita de acordo com a cara do freguês você diz olá cara para uma mulher minha cara e pode ser que você seja condenado por transfobia dizem que há casos do tipo seria um exagero mas há você pode ter casos em que alguém estalqueia outra pessoa durante anos e difama durante anos e está tudo bem então assim não há um parâmetro no judiciário em si sobre essas sentenças elas sempre foram dadas de acordo com a cara do freguês sempre não de uns tempos para cá elas tem sido dadas de acordo com a cara do freguês e isso chegou à imprensa agora também isso era mais focado no na figura dos jornalistas e na figura de influencers na pessoa porque assim que você começa o desmonte de instituições você pega quem são vamos dizer faz uma lista quem são os 50 mais importantes da gente derrubar aqui e vai um por um cacetando decisão judicial estapafurta em cima deles quando eles estão fragilizados porque chega uma hora que ninguém aguenta aí você parte para as instituições e é precisamente diante disso que a gente está agora eu não estou dizendo que se orquestrou isso mas é um movimento que foi acontecendo e o STF deu a largada o que preocupa é o guarda da esquina aliás eu quero trazer aqui para vocês uma fala que foi feita pelo Pedro Aleixo jornalista na votação em que se instituiu o AI-5 em 1968 e aí todos ali defendiam que a ditadura militar não ia ser cedê que ela tinha parâmetros e ele trouxe uma fala que a gente nunca pode esquecer é a coisa do precedente quando quem está na cúpula faz algo o problema não é só o algo que esse alguém na cúpula fez é como todo mundo que está abaixo e tem autoridade vai achar que deve agir de agora em diante vamos ouvir o ato institucional o que me parece adotado esse caminho o que nós estamos é com uma aparente ressalva da existência dos vestígios de poderes constitucionais existentes em virtude da constituição de 24 de aneiro de 1967 é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura bom que essas palavras nos guiem porque o que a gente tem visto aqui é que quando foi dado o sinal para se limitar a liberdade de imprensa as militâncias políticas adoraram inclusive essas que dizem defender liberdade de expressão o que é mentira porque defendem por exemplo você acoçar ameaçar e assediar tanto uma pessoa até forçar que ela se cale em nome da própria segurança isso para alguns grupos chama liberdade de expressão não chama chama banditismo mas enfim exatamente porque não sabem o que é liberdade de expressão muitos grupos políticos estão agora se somando a esse movimento que cala a imprensa isso infelizmente vai ser a grande tônica das próximas eleições agora eu quero voltar um pouquinho no tempo para 5 de outubro teve um caso que até agora não está explicado a gente ouve o governo falar de regulação de redes sociais que tem que fazer isso que tem que fazer aquilo teve o hacker da janja e aí a polícia federal em 24 horas agiu se esse governo entende tanto disso o que ele não resolve quando o problema é nos sistemas administrados pelo governo sabe essa conta gov.br que todo mundo tem que ter tudo da nossa vida faz ali uma jornalista que estava justamente naquele dia sendo xingada por tudo quanto é governista teve a sua conta gov.br e hackeada até hoje não tem solução a esse caso vamos lembrar? foi hackeada a editora executiva do Estadão em Brasília chamada Andresa Matais quem acompanha a política esse nome deve te soar porque ela é uma jornalista conhecidíssima com uma carreira consolidada longa e ela é a editora ela é a chefe vamos dizer da sucursal de Brasília o que houve? o Estadão fez uma reportagem sobre o empréstimo do Brasil à Argentina eu vou falar os detalhes os fatos dessa reportagem mais adiante e isso está dando um falatório danado porque o governo negou o Estadão bancou e ficou essa situação em um determinado momento houve vamos dizer um bate-boca virtual entre a jornalista e um assessor da Secretaria de Comunicação da Presidência da República que começou a fazer postagens digamos que uma Presidência da República jamais poderia fazer espero que tenha sido no tempo livre fora do horário de trabalho o que que foi essa troca de mensagens ele fez mensagens do tipo é moçada a extrema direita e o gabinete do ódio estão aí vivíssimos anabolizados com setores da grande imprensa brasileira são irmãos siameses e aí depois ele dá uma aliviada no que ele fala tem um outro tweet em que ele termina falando agora é bater o levou e foi aí que deu a encrenca com a jornalista Andresa Matais ela fez uma resposta a esse tweet do bateu levou com um número 11 306 e 90 que coincidentemente é o valor do salário desse assessor o salário desse assessor ele é público então assim qualquer um pode acessar mas muitas pessoas ligadas ao PT ficaram bravas com essa história com essa resposta disseram que essa resposta da jornalista foi inadequada no mesmo dia a conta gov.br da jornalista foi invadida trocaram a senha e estão exigindo resgate quem invadiu não se sabe quem é que controla a conta da jornalista o governo federal que conta é essa gov.br não sei se você tem provavelmente você tenha tem gente que tem e não sabe se você já usou bastante você sabe que tem vários serviços lá mas a gente não imagina o quanto da nossa vida está nessa conta gov.br e o quanto obrigatoriamente tem de estar lá essa conta gov.br você usa na receita federal conecte SUS sua carteira de trânsito o seu portal do INSS sua carteira de trabalho e social juntas comerciais documentos militares o que é que você pode fazer? acessar informações apresentar documentos assinar documentos com validade jurídica autorizar ou não o uso dos seus dados pessoais e realizar a prova de vida digital é um sistema que reuniu praticamente tudo que você faz no governo em um só lugar ele facilita muito o responsável pela integridade do sistema é o governo federal e essa conta da jornalista foi invadida e a gente não vê assim um clamor muito grande para que se esclareça essa invasão porque isso pode acontecer com qualquer cidadão invadir a conta da qual onde toda a sua cidadania toda a sua relação com o governo está ali e há uma ameaça dos hackers contra jornalistas de vazar estes dados ela disse que tomou todas as providências qual é a reportagem que estava sendo debatida a reportagem que estava sendo debatida é a seguinte Lula atuou em operação para banco emprestar um bilhão a Argentina e barrar avanço de Javier Milley essa reportagem não é da Andresa Mataz ela é a chefe quem assina na coluna isso é a jornalista Vera Rosa que quem conhece política sabe é uma pessoa com uma carreira muito longa muito respeitada conhecidíssima o que é que aconteceu a ministra Simone Tebet que é responsável aqui no Brasil por esses bancos esse banco específico é um banco internacional apareceu dizendo que não houve nenhuma interferência de Lula não é que eu não fui consultada eu que não consultei o presidente Lula o presidente Lula não me ligou não entrou em contato comigo porque é natural eu sou governadora desses bancos e eu simplesmente voto num banco que não é brasileiro cujo dinheiro não é do Brasil nós temos 8% de participação mas não é dinheiro e do CAF e o CAF se reúne exatamente com um banco para ajudar os países da América Latina ajuda o Brasil ajuda os estados do Brasil e ajuda os municípios brasileiros houve uma seguinte demanda precisamos emprestar por 10 dias e 10 dias apenas 1 bilhão de reais para a Argentina apenas 10 dias 21 países vão votar minha secretária por minha determinação foi autorizada a votar favoravelmente como 20 dos 21 países votaram favoravelmente todos os países que fazem parte do CAF deste banco que não é nosso não tem dinheiro federal brasileiro lá não estamos tirando dinheiro do Brasil para colocar lá e temporariamente e portanto nós aprovamos tanto é verdade que a Argentina já pagou o banco e portanto a Argentina não deve nada fui eu que tomei a decisão o presidente Lula não me acionou todos os países acompanharam não tem dinheiro do governo federal não tem dinheiro de governos estaduais e nem municipais e a Argentina que precisava de um fôlego naquele momento porque disso dependiam outros empréstimos para a sobrevivência do país já pagou a CAF já no tempo hábil de menos não sei se foi uma semana ou 10 dias técnicos que são da área do governo estão dizendo o seguinte esse banco o CAF ele é composto por 21 países a Argentina pediu o chamado empréstimo Ponte era um empréstimo de 10 dias esse empréstimo foi concedido e a Argentina já pagou o dinheiro de volta o Lula interferiu não sabemos o que nós sabemos é que o dado que está na matéria não está correto porque diria que a interferência de Lula foi um telefonema no mês de agosto mas o empréstimo já havia sido feito em julho então há realmente um problema de informação muitas pessoas na rede estão falando isso é fake news fake news é crime fake news não é crime e nem isso é fake news isso é um erro de informação mas o fato do dia não tem nada a ver com isso o fato do dia para o qual eu vou trazer as narrativas é outro é a invasão hacker na conta GovBR justamente de uma jornalista que estava no olho do furacão de uma questão com o governo federal vocês veem que a extrema direita está aí ativa e o gabinete do ódio ele não acaba com o bolsonarismo ele está aí instalado na imprensa os grandes barões da imprensa jamais vão se conformar com o Lula na presidência porque o Lula já está tomando medidas que favorecem o povo mais pobre do Brasil e eles não suportam ele não suporta que o pobre tenha uma picanha ele não suporta que o pobre ande de avião não suporta a América Latina porque para essa elite tudo que é bom é dos Estados Unidos então o Lula está promovendo a integração latino-americana o empréstimo lá da Argentina essa história aí da jornalista agora está se vitimizando está se vitimizando porque foi invadida olha isso aí não é nem assunto dane-se que foi invadida depois de fazer o que fez com o presidente Lula ainda vem chorar ainda vem chorar que está invadida olha é de uma cara de pau porque assim foi uma fake news e fake news é crime e estão fazendo essa fake news de extrema direita porque o Lula já foi desmentido isso o Lula não ligou com a Banco nenhum o Lula não mandou dar empréstimo nenhum a data que ela fala que o Lula interferiu no empréstimo o empréstimo já tinha sido feito já tinha sido pago de volta e a gente vê assim uma oportunidade de falar olha erramos não teve interferência do Lula aqui qual era o problema de fazer o erramos mas não mas quer insistir no erro quer insistir no erro quer continuar falando fake news e aí depois acha estranho que foi invadida quer que as pessoas cometem tem um dó que foi invadida sabe eu acho isso demais e se invadiram lá vão achar o que vão achar mentira se invadiu ali ela não falou o salário do assessor ela está com medo do que que vale dela olha essa extrema imprensa ela tem que ser tratada não bateu levou sabe tem que ser tratada não bateu levou e você sabe o que eu acho disso tudo eu acho é pouco nós avisamos que o Lula ia ajudar tudo quanto é ditador amigo ia querer transformar o Brasil numa Venezuela nós estamos vendo isso hoje está desenhado aí o que que aconteceu o Lula autodeterminação dos povos quando fala pra ele ó o Ortega está matando gente o Maduro é ditador Cuba é essa vergonha não não vou me meter porque tem autodeterminação dos povos cada povo que decide decide com a faca no pescoço se não decidiu o que o ditador quer morre mas o Lula vem com essa conversinha aí quando é a Argentina que são os parça dele lá os peronistas ele sempre dá os seus pulos pra ajudar aliás está mandando até gente do governo federal aí pra ajudar na campanha dele não sei se é do governo federal do PT do que que seja ouvi dizer na internet tem gente do Lula indo lá pra ajudar o candidato da Argentina só que aí veio o Estadão e descobriu que ele quis ajudar de outra forma a Argentina ia colapsar porque você sabe quem esquerdou na economia significa falência e o Lula deu um telefonema pros caras não colapsarem e aí fica melhor pros parça dele e o Milley que é um libertário perder as eleições o Lula atuou nas eleições da Argentina e o jornal deu isso o jornal deu isso acontece o que? hackeia uma jornalista nossa que coincidência que coincidência está parecendo a China aqui né aliás essa aliança do PT com o Partido Comunista Chinês foi pra isso? foi pra aprender a usar um sistema de controle social? é isso que nós estamos vendo aqui Black Mirror o assessor do Lula vai lá e fala pra ela ó bateu levou ela divulga o salário dele no mesmo dia hackeiam a conta dela justo na Receita Federal? é isso que está virando isso aqui é isso que está virando o Brasil e aí eu pergunto quem é que vai dar um basta? ou vai seguir assim daqui a pouco vai ser você hackeado daqui a pouco até os Lula afetivos que elogiam errado vão estar sendo hackeado é uma vergonha né mas enfim é PT sendo PT e qual é no meio de tudo a minha opinião a minha opinião é que é assustadora a passividade com que jornalistas e também vocês estão lidando com a invasão de uma conta gov.br é muito assustador a passividade algumas pessoas vieram me falar ah mas esse é o jeito do PT lembra da história do caseiro francês Nildo pra quem não se lembra na época do Minha Salão houve um caseiro que fez uma delação dia seguinte aparece o extrato da conta bancária dele na Caixa Econômica Federal que tinha sido feito um grande depósito foi gente ligada ao governo que invadiu a conta do caseiro o que é muito grave e aí se soube que o depósito que ele recebeu era uma herança tinha tudo certinho bonitinho era uma coincidência mas quiseram dizer que ele recebeu pra delatar o PT quem faz essa comparação não tem ideia da gravidade do que ocorreu porque do Minha Salão pra cá tudo foi digitalizado toda a sua vida está na conta gov.br e eu não estou dizendo aqui que foi o governo ou o PT ou que não estou dizendo que foi ocorre que o governo federal é o responsável por essa conta e tornou praticamente obrigatório que você tenha uma pra todos os atos da sua cidadania que tenham a ver com a sua saúde com a receita federal o seu título de leitor a sua carteira de habilitação você assina documento pela sua conta gov.br a sua documentação de tudo está ali e o governo é o responsável pela segurança disso ninguém pode invadir isso nem de propósito nem hacker existe a lei geral de proteção de dados para isso o marco civil da internet são leis brasileiras lgpd e marco civil da internet são leis brasileiras reconhecidas no exterior e o governo é responsável por isso o governo sabe disso o que me assusta é que as pessoas não tenham se dado conta da dimensão dessa história é muita coincidência a jornalista falar o salário de um assessor da presidência muito aguerrido e logo em seguida as contas serem invadidas mas a vida também é feita de coincidências pode ter sido uma coincidência nós não sabemos quem invadiu e ela está sendo chantageada para que se divulgue em dados da Receita Federal você pode estar falando não, mas a reportagem estava errada era só ela ter falado são dois assuntos diferentes não misturem esses assuntos e o assunto que tinha que estar sendo falado agora é o assunto da invasão você sabe por que? você deve estar pensando ah, mas eu não sou jornalista ou eu estou vendo jornalistas um movimento de jornalistas criticando a reportagem dela criticando muito batendo muito batendo muito talvez eles pensem que se eles demonstrarem que estão a favor do governo e que isso que aquilo jamais vão invadir as contas deles jamais vão pegar essa conta deles que tem a ver com a cidadania ou que esse sistema não está exposto assim então eu vou falar e o governo vai ficar do meu lado pode ser que eles estejam pensando isso e você pode ser que você esteja pensando não sou jornalista eu não sou ninguém importante esse não é o problema que me atinge estou aqui acho errado tem gente que pode se pronunciar sobre tem gente que não pode falar porque vai falar vai perder o emprego tem gente que não vai falar sobre mas você deve estar falando ah, isso aí não é comigo eu não tenho a vida pública eu não sou jornalista eu nem falo nada de governo eu estou aqui na minha isso tem a ver com você sim porque se a gente não se insurgir contra isso e exigir que o governo dê segurança essa conta Gov.br vai virar um festival e não é você vai chegar em você é quando vai chegar em você você está falando assim não, em mim não o que eu tenho a ver? existe uma fala do Pedro Aleixo quando foi votado o AI-5 que ela ficou muito conhecida que o problema não é quem está no topo é o guarda da esquema se o sistema for vulnerável e as pessoas não se indignarem de forma incisiva cobrando o governo quando ele é invadido pode virar moda do guarda da esquina que a represália contra alguém seja invadir a conta Gov.br e aí vai valer por exemplo o jornalista está pensando não, eu vou falar aqui a favor do governo vou ficar só dando um pau na jornalista pelo erro lá que teve e vou calar minha boca quanto a invasão porque aí eu estou bem não está porque se for vulnerável invade Chico invade Francisco não vai ser um lado só que vai invadir ou vai ser um desafeto que não tem nada a ver um desafeto aí da sua família de um negócio que seu pai fez que deu errado você que está aí pensando não tenho vida pública se isso vira a festa do AP daqui a pouco no seu município você teve um problema com o cara lá na prefeitura o cara vai arrumar um jeito de invadir o seu negócio também e isso vira represália normal essas coisas começam em quem está no olho do furacão sempre o arbítrio ele começa assim quem está no olho do furacão se a galera se acostuma e deixa passar aí todo mundo acha que está permitido para geral e este é precisamente o problema aqui é urgente que o governo esclareça como essa conta foi invadida porque tirando todos se foi invadida dela pode ser invadida de qualquer um e se pode ser invadida de qualquer um esse sistema tem que ser refeito porque todo mundo está ali todo mundo está ali alguma medida precisa ser tomada essa questão de segurança digital as pessoas comumente negligenciam e a gente tem de começar a abrir o olho porque quando a nossa vida migra para o digital a gente tem de ser muito rígido nessas regras senão daqui a pouco nós estamos vivendo uma ficção científica bom e nós falamos aqui tanto de coisas de liberdade de expressão que dão um pouco de medo mas eu quero ir ao 29 de setembro quando aconteceu algo muito importante e um evento de que pouca gente tem se lembrado porque a notícia ruim a gente sempre lembra mais o que aconteceu vocês lembram da história do Léo Lins aquela censura contra o Léo Lins ele teve que tirar tudo de todos os canais do Youtube proibido previamente de fazer piada com 50 temas diferentes sobrou nem papagaio não podia fazer piada de nada isso bateu no STF e o ministro André Mendonça deu uma decisão muito importante que a gente precisa lembrar pra começar esse ano com um novo olhar sobre as coisas mas o ministro André Mendonça ele fez uma coisa muito interessante ele entra no caso não falando só em nome dele ele fala em nome do STF vamos voltar ao caso Léo Lins o que aconteceu efetivamente o Ministério Público de São Paulo entrou com processo contra o Léo Lins fez alguns pedidos à justiça e a justiça deu entre esses pedidos que foram concedidos está por exemplo o que? ele ter de tirar o próprio show do Youtube e não poder mais ter o próprio show em nenhum dispositivo eletrônico ou seja ele não podia ter o show dele num pendrive que seria crime isso não quer dizer no entanto que a justiça determinou a retirada do show dele do Youtube outras pessoas e muitas puderam continuar postando e postaram muito você pode conferir tem mais show do Léo Lins no Youtube agora do que antes do pedido mas o Léo Lins não podia além disso se apresentar a cada 10 dias na justiça para dar conta das atividades dele essa medida ela existe geralmente por exemplo condenado de homicídio depois que paga a pena e é solto tem de fazer isso e a outra era proibição prévia do uso de determinados temas em piadas era uma lista de mais de 50 temas e uma lista confusa por exemplo não pode fazer piada com idosos como Lúlio Bolsonaro pode então você tinha essas determinações contra o Léo Lins na justiça de São Paulo o ministro André Mendonça decidiu fazer o que? acabar com essa história ele deu uma decisão nesse sentido essa decisão ela é o que? ela caçou a liminar do TJ de São Paulo para você entender o percurso da ação porque o mundo jurídico é complicado o ministério público fez uma série de pedidos e pediu para julgar julgar aquilo demora então o que que o TJ de São Paulo fez? antes de eu dar o julgamento final eu vou te conceder de forma liminar ou seja de forma emergencial até que a gente decida essa questão o Léo Lins é ter vamos dizer que tirar o show da internet ele não poder mais fazer novas piadas ele ter de se apresentar à justiça eu tô te dando isso agora enquanto eu estou julgando então você não tem uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo você tem só esta liminar que ele deu e aí o ministro André Mendonça foi lá e falou não não pode dar essa liminar acabou caçou e o que ele argumenta ele argumenta que a censura prévia franca violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aqui ele cita decisões de outros ministros do Supremo ele cita a decisão do ministro Ayres Brito do ministro Celso de Mello do ministro Gilmar Mendes e do ministro Alexandre de Moraes e é nisso que ele fundamenta a decisão sobre o Léo Lins e tem um trecho que eu acho muito interessante que ele diz o seguinte houve por exemplo inquérito das fake news mas isso não justifica ações semelhantes da justiça em todo o país vamos dar uma olhada ele cita o ministro Celso de Mello falando o seguinte o exercício da jurisdição cautelar por magistrados e tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória muito menos sensória da liberdade constitucional de expressão e comunicação sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao judiciário passar a se qualificar como o novo nome de uma inaceitável censura estatal em nosso país forte né aqui uma declaração do ministro Alexandre de Moraes citada pelo ministro André Mendonça o direito fundamental a liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras admiráveis ou convencionais mas também aquelas que são duvidosas exageradas condenáveis satíricas humorísticas bem como as não compartilhadas pelas maiorias ressalte-se que mesmo as declarações erróneas estão sob a guarda desta garantia constitucional diz o ministro Alexandre de Moraes e aí tem uma citação de um julgamento do ministro Gilmar Mendes que diz o seguinte proibição de divulgação de determinado conteúdo deve-se dar apenas em casos excepcionalíssimos como na hipótese de figurar ocorrência de prática ilícita de incitação à violência ou à discriminação bem como propagação de discurso de ódio a obra aqui estava falando de intolerância religiosa ele está dizendo que a obra que não incita violência contra grupos religiosos mas constitui mera crítica realizada por elemento de sátira a elementos caros ao cristianismo essa deve permanecer e essa equiparação foi utilizada portanto a gente tem aí uma decisão do ministro do supremo tribunal federal retirando aquilo que estava sobre o Léo Lins e aí quais serão as narrativas a da direita a da esquerda o que que você vê vindo por aí olha pelo menos uma coisinha né o ministro André Mendonça fez de certo porque o histórico não está nada bom mas pelo menos uma coisinha ele fez não sei se ele está querendo fazer média com a direita né porque já virou a casaca aí bonitinho está querendo fazer média com a direita falou ai vou dar uma segurada aqui na liberdade de expressão mas está dando segurada na liberdade de expressão de quem de famoso de milionário do Léo Lins é Léo Lins é grife ele está colando a marquinha dele lá agora foi boa a sentença foi concordo falou bem ali da liberdade de expressão a gente está vivendo esse tempo de trevas esse tempo de censura esse tempo de ditadura da toga qualquer juiz de qualquer canto entra nessa conversa dos progressistas que os progressistas falam ai eu sou uma pessoa muito boa então pelo bem eu quero destruir a vida do não sei quem aí mira naquela pessoa arruma uma coisa que a pessoa falou há 90 anos e vai lá ok isso aí ele meio que na sentença dá uma moralizada agora no que interessa mesmo está caladinho tá seguindo aí com a turminha da ditadura da toga porque tem medo tem medo de perder a mamata traiu o bolsonarismo eu não sei nem porque a imprensa chama ele de bolsonarista porque é um traíra nos heróis do 8 de janeiro como é que André Mendonça votou o André Mendonça votou como cristão que ele diz que era era terrivelmente evangélico chega ali na hora do vamos ver ele espanou né espanou ele disse com o 8 de janeiro na cabeça do André Mendonça tentativa de golpe que golpe de estado que pode ser dado juntando Dona Odete e seu Odair de Itatiba pra entrar lá quer falar que depredou tudo bem agora o que ele fez no 8 de janeiro foi uma vergonha que a direita brasileira não vai perdoar então assim espero que ele tenha feito isso do Léo Lins por consciência porque é do trabalho dele mesmo porque se ele fez esperando ser perdoado pela direita pode tirar o cavalinho da chuva quem aderiu a ditadura da toga só vai ser perdoado se efetivamente mudar de atitude e eu não acho que esse julgamento mudou de atitude não não é o caso olá começou essa conversinha de liberdade de expressão né tinha que ser o terrivelmente evangélico trazendo aí o que tem de pior do esgoto do bolsonarismo e do fascismo de volta à sociedade enquanto a gente não tiver uma lei de fake news que coibir a divulgação disso puser essa gente na cadeia essa palhaçada não para muita gente tem que me falar assim não mas o Léo Lins é humorista se você não gosta não vai ao show desculpa gente vocês já tiveram contato com família de quem tem hidrocefalia vocês já tiveram contato com pessoas autistas o que o Léo Lins faz não é humor não é humor ele tenta dizer que é humor mas basta você ver para ficar muito claro que aquilo não é humor é a opinião dele ele está lá falando o que ele acha num discurso de ódio principalmente contra pessoas com deficiência contra diversas minorias o fascismo pergunta aí a semente do fascismo foi plantada o ovo da serpente eclodiu e está cheio de fascista aplaudindo ele lá é a fina flor do bolsonarismo que vai lá ofende e fala ai era brincadeirinha e aí veio o ministro bolsonarista querer legitimar isso e a gente vê essa conversinha de liberdade de expressão gente isso essa liberdade de expressão que vocês defendem está ameaçando a democracia liberdade de expressão não é liberdade de ofensa liberdade de expressão não é liberdade de magoar os outros isso que ele está fazendo não é humor coisa nenhuma é discurso de ódio discurso de ódio é crime é crime da mesma forma que o fake news é crime discurso de ódio é crime esse Léo Lins não faz humor coisa nenhuma mas olha as coisas não vão ficar assim ainda haverá reação porque esse tipo de discurso de ódio que ele faz não pode ter lugar na nossa sociedade nossa gente quantas narrativas qual será que é a minha opinião sobre o tema a minha opinião é que esse julgamento do ministro André Mendonça ele é muito importante para botar a bola no chão e dizer ao judiciário brasileiro o seguinte não é porque tem esses inquéritos de fake news no STF que vocês vão sair agora fazendo legislação freestyle pelo Brasil esses inquéritos eles tem 4 anos e a gente fica muito de olho neles porque a imprensa cobre muito bem isso só que eles tiveram uma consequência tanto no poder judiciário quanto no ministério público lá pra baixo porque as pessoas começaram a achar o que? que eles também podem fazer isso que não foi uma coisa excepcionalíssima da Suprema Corte fala não todo mundo agora pode agir de acordo com o que considera bom, belo e moral as sentenças que estão saindo pelo Brasil com relação a delitos de opinião elas estão absolutamente malucas feito biruta de aeroporto as sentenças agora estão naquilo que o Danilo Gentili fala não é o que fala é quem fala aí enfim a burro holândia sempre me fala ai sempre foi assim não é o que fala é quem fala não amores não é disso que eu tô falando sempre foi assim na internet virou assim no poder judiciário você falar a mesma coisa sobre duas pessoas diferentes pode ser um crime gigante num caso e no outro era a sua liberdade de expressão ninguém mais sabe como julgar as coisas e o caso do Léo Lins ele era muito emblemático por quê? porque o que foi pedido como medida contra ele não tem previsão legal não tem previsão na lei você proibir alguém de fazer novas piadas ou novas peças ou novos textos com determinado tema dali em diante nem existe isso entende por que é tão importante? porque as coisas que foram pedidas eu sei que quando a gente fala de um caso a pessoa gosta de comparar com o outro pra falar assim ai mas no do Léo Lins aconteceu isso só que nesse caso também foi assim porque ela quer dizer que ela conhece um outro caso aqui todo mundo conhece vários casos mas o que eu tô falando que é diferente do dele é a parte técnica e a parte técnica do dele exigiu coisas que outros casos não exigiram isso de você proibir de fazer novas piadas sobre determinados temas é um precedente muito perigoso não dá pra você permitir isso a questão também do controle da internet foi muito celebrado que ele tivesse que tirar os vídeos dele da internet e as outras pessoas podem colocar então assim era uma decisão era um pedido tecnicamente ruim foi uma decisão tecnicamente ruim e entra em algo que o Pedro Aleixo falou quando teve a edição do AI-5 o Pedro Aleixo foi o único a ficar contra o ato institucional número 5 que acabou com as liberdades no Brasil em 1968 e ele fazia uma argumentação muito interessante o problema não é nem o pessoal da ditadura o problema é o guarda da esquina o que que quer dizer isso o pessoal da ditadura é a cúpula é uma ditadura tem olhos ali mas o guarda da esquina vai entender que liberou geral pra ele também e com a questão de internet e opinião já está acontecendo isso no judiciário brasileiro você tem decisões completamente absurdas tanto em penas extremas quanto em liberar por exemplo gente que assedia mulher que fica ali atrás de mulher o tempo todo não tem um parâmetro que é isso que chamam de segurança jurídica e foi muito feliz o ministro André Mendonça ao tentar não partidarizar ele colocou ali decisões de outros ministros ministro Carlos Aires Brito ministro Celso de Mello ministro Gilmar Mendes ministro Alexandre de Moraes mostrando ali na sentença uma questão que talvez não esteja tão clara para os juízes promotores e procuradores do Brasil algumas medidas que a Suprema Corte tomou ela tomou em caráter excepcionalíssimo devido ao momento histórico não virou regra não é para todo mundo sair fazendo e nesse caso foi o que aconteceu e é muito bom também que a gente tenha uma discussão sobre isso que fale de princípios e que fale de leis porque essa discussão rastaquera que assim ai mas você gosta da piada ai mas você acha certo fazer piada com não sei o que ela não termina em lugar nenhum ela não leva a sociedade adiante e ela favorece gente que gosta de arrumar desculpa para censurar os outros nunca houve censura pelo mal ai eu vou censurar porque eu sou mal eu quero calar a boca de todo mundo eu vou lá censurar toda censura na história da humanidade foi em nome do bem e a gente precisa botar um limite nisso porque a cada limite que vai sendo quebrado a gente vai criando um clima pior na sociedade então essa decisão ela é muitíssimo bem vinda uma decisão ótima para a gente entrar no final de semana e existe uma questão particularmente interessante dessa era digital que as pessoas que vêm perguntassem para mim mas você gosta do show do Léo Lins você acha que o que o Léo Lins faz é humor elas nunca foram ao show dele nunca foram elas viram no youtube ou viram um recorte e o próprio Léo Lins fala que o assunto não tem limite e o ambiente sim elas nunca estiveram ali eu tive a curiosidade de ir ver um show para formar minha opinião fui agora em Belo Horizonte eu nunca vi show que tenha na plateia tanta pessoa com deficiência e eu frequento muito a cena stand up então é muito interessante que as pessoas opinem pelo que elas veem na rede pelo que o grupo fala e ignorem o show de humor em si bom esse foi o primeiro narrativo as antagonistas do ano trazendo aí um especialzão tem mais dois depois eu volto com as notícias diárias já deixa aqui embaixo o que você quer ver nesse abre desse ano o que você quer que eu comente aqui que eu não comentei em lugar nenhum já traz aqui para mim é sempre muito bom ter a sua companhia eu volto amanhã às 5 da tarde e não deixe de ler as minhas colunas do antagonista beijo para vocês e até lá e não deixe de ler e não deixe de ler e não deixe de ler